É você. Qual é? Só quero um pouco de reconhecimento. Bala de canhão! É, meu irmão. Como é bom estar de volta. Se eu cair agora, você cai. Eu tive uma ideia melhor. Você não fez de propósito, Ben. Imagina, o cara pediu pra cair. Cuidado! Não acabou ainda. A bioenergia da corrente Golden combinada com... Dan Derson! Se preparem para o seu fim. Tá bom. Essa eu quero ver. Miau! Gigante! Eu vou destruir você. Para de se bater! Para de se bater! Para de se bater! Clássica. Acho que vou ter que mudar o planeta de lugar para escondê-lo. Disponho. Aí, Gwen. Você ficou desesperada quando o Ben se entregou para o Vilgax. Ben, não!